Quando que você veio pra cá pra... Fala, pode falar, olhando aqui, ó. Eu vim pra cá em 44. Uma deada forte que teve na Arco de Sorocabana, meu pai veio pra cá, senão lá a gente ia passar necessidade, né? Ele matou café, a geada matou café, não tinha dinheiro pra pagar armazém no ano seguinte. E naquele tempo pagava armazém na coeta do café. E você chegou a conhecer... Quanto você veio mesmo, né? 44. O João de Camargo morreu em 42. 42, eu ouvi falar. Queria morar no bairro onde ele também morava aqui, né? Perto da bairro que ele laleu, né? Acá em 40 aí? 44. E você não chegou a conhecer o João de Camargo? Não, só pelo dizer dos moradores, né? E o que você sabe dele? Ele fazia milagres, segundo o pessoal fala aí, né? Curava, descobria coisas que tinham acontecido com a pessoa, que tinha um homem que tinha sido sequestrado, e a família foi lá e ele contou onde estava, foi a polícia junto e de fato acharam. O homem estava num sítio, tinham pegado ele, né? E o Zé? O João de Camargo ouvia vozes ou recebia? Sobre a mediunidade dele eu não posso dizer nada, ele curava, né? Com certeza eu devia conversar com o Guinha. Que nem aconteceu o caso comigo, né? Em 72. E você teve uma experiência parecida? É, experiência que vai valer pro resto da vida. Vivida por você? É, da minha época, porque interessa só pra uma pessoa, né? E ninguém acreditava, Zé, que você estava escutando? Não, inclusive, quando eu comecei a falar, que falavam comigo, me terminaram como louco, eu fiquei dois meses lá no Veracruz, né? Quando você... E saí de lá e continuo falando a mesma coisa. Ah, isso é interessante. Quando você... Passou um caminhão aí, eu tenho medo que não tenha gravado direito. É. Você começou a escutar vozes e começou... Eu obedeci a voz, eu levantava de madrugada, duas, três da manhã, pra ler a Bíblia que ele pedia, né? Mandava abrir, ensaiar no Salamont, tinha que ler, ler bem em Arton. Aí a patroa começou a escutar aquele papo meu na cozinha, três horas da manhã, achou melhor levar no médico, achou que eu estava com a mente fraca, né? E aí fui internado. Você foi internado onde? No Veracruz. E aí você ficou quanto tempo lá, Zé? Fiquei dois meses, tive duas internações, depois de um pouco tempo, tornei voltar. Porque quando eu começava a falar, eu ficava dando atenção pra voz, que fala na mente, né? E então o pessoal, a família via eu meio isolado, achava que eu estava doente. Mas isso não é doença, né? É o espírito que falava comigo. E você, depois que você saiu do hospital, você continuou ouvindo voz? Até hoje. A voz fala com você? Fala. É um amigo, né? Só que é uma cultura superior à minha, né? Me orienta, me dá bom conselho. A gente bate um papo, que nem dois amigos. Só que ninguém acredita, né? O abrigo, tanto faz que acredito. Não, interessa eu, né? Claro. E eu acreditando, quer dizer, então eu não estou louco, já está muito bom. Bom, a prova é que você não é louco, né, Zé? É, eu criei três filhos, eu tenho cinco netos e tenho duas, três casinhas alugadas pra me viver, né? Eu trabalhei bastante, porque eu não tive estudo, eu vim do sítio. E a sua profissão? Pedreiro. Meu pai trabalhou muito com você, né, Zé? 20 anos de ser vente. Ernesto. Ernesto. Essa casa aqui, ele que abriu as brocas com 2,20 metros de fundura, 80 por 80. Em 71 eu comecei. Dois anos e meio eu fiz ela em sábado e domingo. Tem nove cômoda. 450 metros de construção. Beleza. Você continua nativo ou você está aposentado? Ah, estou parado, né? Já faz três anos que eu não faço mais nada. Só é bumbico, né? É. Eu já estou com mais de 62 anos. Já é hora de parar, né? É. E vem cá, Zé, você é palmeirense, né, Zé? Não, eu sou são paulino. Você é são paulino. Eu também sou são paulino. E você votou no Hamilton aí, né, Zé? Sempre. Hamilton direto. E como é que você vê a situação agora do país, Zé, com a eleição do Fernando Henrique? Pô, é, a gente tem que levar fé no homem, né? Mas um deputado eu já queria fé faz tempo. E agora nessa eleição você votou em algum deputado federal? É, deputado federal, votei em um do PT também, ó. Parece que é genuíno. 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 Não sei se é deputado. Votei também no senador. Mas tudo no PT. Estou levando fé no PT. Vamos ver se muda, né? Infelizmente o Lula perdeu outra vez. É. Mas deixa eu te falar uma coisa, Zé. É. Agora, quanto ao João de Camargo. Você disse que... O João de Camargo bebia um pouco? Antes de começar a missão dele, falo, porque eu não conhecia ele. Ele gostava de uma pinguinha. É. É, mais ou menos. E você não chegou a conhecê-lo? Não, não. Tá bom. Ô, Zé, muito obrigado. Não, não. Tem a profundidade de 2,20 metros, 80 por 80. Seu pai foi o servente, ele que abriu os buracos aqui em tudo. É. É moda, né? Foi desde que começaram em 72. Olha lá, Paulo. Filma aquela borboleta. Olha o tamanho dela. A vida da gente é luta, né, Paulo? É luta brava, né? Ah, esse é o nome que tá aqui. Esse restou da minha serramenta. Ali tem o quartinho que eu guardo as tranquiras. E os netos tão aparecendo.